E a gente começa falando sobre a violência em Santa Rita. Foram três assassinatos em menos de 24 horas e um dos crimes ainda deixou três pessoas feridas. A repórter Thaís Alencar está ao vivo na cidade e vai trazer mais detalhes pra gente sobre essa história. Boa noite, Thaís. Oi, Karine. Boa noite a você e a todo mundo. Pois é, a gente veio aqui a Santa Rita, inclusive vamos daqui a pouco conversar com a polícia militar, que é o sétimo batalhão aqui em Santa Rita, exatamente sobre esses crimes. Por quê? É um tipo de situação que causa realmente insegurança e aquela sensação de insegurança na população. Inclusive a gente conversou com alguns moradores aqui de Santa Rita e eles estão preocupados. Bora ver a reportagem? Quem mora em Santa Rita sabe como é a sensação de insegurança que ronda a cidade. O medo aqui é o quê? De assalto, homicídio? É o quê? Assalto, assalto. Realmente é assalto. Depende do local. Depende do bairro. Pelo menos no centro a gente pode andar um pouco tranquilo. Nem pensar. Sair de casa. À tarde, a partir de duas horas de ontem, o perigo corre à tona. E o medo aumenta quando casos de morte violenta são registrados. Na noite desse domingo, um homem foi morto a tiros e facadas. E só foi localizado pela polícia na manhã dessa segunda-feira, na comunidade do Açude, em Santa Rita. Com ele, ainda foi encontrada uma corda, possivelmente utilizada para arrastar o corpo. Pela dificuldade de policiamento, por não passar viatura, ser um lugar bastante escuro, então facilita o modo desoperante desse tipo de pessoas que quer executar. O outro caso aconteceu na madrugada dessa segunda-feira. O circuito de câmera da conveniência registrou toda a ação dos criminosos. É possível notar quando dois homens chegam atirando contra um grupo específico. Duas pessoas morreram e três ficaram feridas. Um deles era comerciante e tinha uma borracharia na cidade. O pai lamentou o ocorrido e está certo que os disparos não eram para o filho dele. Eu acho que não vieram matar ele, porque meu filho não devia a ninguém. Você acha que ele estava no canto errado, na hora errada? Ele foi para o canto errado, na hora errada, nas amizades diferentes, porque ele não tinha aquelas amizades, né? Mas um amigo levou outro. A outra vítima fatal foi Anderson Adriano, de 35 anos. De acordo com o Major Lima, ele tem passagem pela polícia e pode ter sido alvo dos criminosos. O Anderson já cumpriu pena por homicídio e não sei qual o regime que ele se encontrava, de progressão de regime, mas eu creio que não era nem para ele estar nesse local. Pois é, então como mostramos na reportagem, Vanessa Brás, que fez essa reportagem mais cedo com Magno Oliveira, a gente mostrou, né? Nas últimas 24 horas, foram três pessoas realmente baleadas. Essas foram a óbito, morreram infelizmente por conta desses crimes. E outras três também ficaram feridas, né? Ou seja, foram três mortes e três tentativas. Por isso, eu vou conversar agora com o Tenente Benício, ele está aqui ao meu lado. E a minha pergunta, Tenente, é em relação ao trabalho da polícia. Como é que a polícia está trabalhando para, pelo menos, dar uma resposta realmente à sociedade, trazer essa sensação de segurança para quem está em casa, para quem deseja sair de casa e ir para o comércio, voltar para casa depois de um dia de trabalho. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que nos assistem. O serviço que nós temos praticado aqui, sobretudo na área do 7º Batalhão, é via de regra um serviço qualificado. Em que sentido? Um serviço qualificado de repressão justamente a esses indivíduos que já são conhecidos em nossa região, onde sua maioria das vezes são os responsáveis, tanto pela prática dos CVPs, que são os crimes violentos patrimoniais, como furto, assalto, latrocínio, assim como o CVLI, que é o crime violento, letal e intencional, que são propriamente estes homicídios. Então, nós focamos nesses indivíduos. O nosso grande problema aqui na área é que devemos compreender que existe um limite da atuação da polícia militar, onde o policial militar irá deter o indivíduo, iremos conduzir. A polícia civil de Santa Rita, diga-se de passagem, tem feito um ótimo trabalho, sobretudo na pessoa do delegado Alexandre. Agora, se os indivíduos não são mantidos presos, infelizmente, é um ponto no qual a polícia militar não pode alcançar. Contudo, seguimos nas repressões qualificadas. Por exemplo, final de semana retrasado, fizemos a ação qualificada junto com a civil, onde prendemos 11 indivíduos, cujos quais havia mandado prisão em aberto, e nessa sexta-feira, cumprimos mais quatro mandados de prisão. Então, essa é a resposta que nós podemos dar a toda a população. Certo, muito obrigada, viu, pelas informações. Então, é isso. A polícia intensifica o policiamento. Na região, a gente lembra os números, tá? 190 Polícia Militar, caso a população precise, e 197 diz denúncia, se você puder ajudar também a polícia para encontrar essas pessoas que estão foragidas e que muitos já são reconhecidas pela polícia, viu? Thaís Alencar para a TV Tambaú. É com você, Karine. Obrigada, Thaís, pelas informações. Parece que começou a chover lá em Santa Rita, onde a Thaís está. É bem isso que o tenente acabou de falar, né? Todo mundo precisa fazer o dever de casa. A polícia precisa reforçar a segurança na cidade. Aí vem a delegacia no trabalho de investigação e tem a justiça, né? Que vai decidir a vida desses criminosos. Um dos homens que estava lá no bar já tinha respondido ao homicídio, como o Major Lima falou. E talvez ele nem pudesse, segundo a lei, estar lá naquele local. E se de fato ele era o alvo dos disparos, acabou que outras pessoas também pagaram essa conta. E comecei que tu pensava. E como você as minutos está? e que conhecem essa conta. E as pessoas que acham que as pessoas principalmente na preached arugionar e que as pessoas têm visto. E aí você pode ver com uma ideia. Eu acho queicherances são afíncimentos da vida dos anos três a quem. E aí